Pela fresta da minha janela o sol me despertou, me disse bom dia. Sentei na cama e me benci, agradeci a Deus por mais esse dia. Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir. Rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim. Aqui nesse apartamento, tudo é tristeza, tudo é solidão. Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão. Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim. Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você. Suas cartas, suas fotos e aliança que tinha seu nome. Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor veio se desfazer. Aqui nesse apartamento, tudo é tristeza, tudo é solidão. Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão. Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim. Para não sofrer, para não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você. Suas cartas, suas cartas, suas fotos e aliança que tinha seu nome, eu dou. Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor veio se desfazer. Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor veio se desfazer. Uma volta em sua vida eu dei. Mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdido eu viajei. Pelas curvas do seu corpo, eu enlouqueci. Então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Eu me perdi. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Você partiu o coração de quem te quer. Me abandonou, jogou no chão, como qualquer Eu sou louco, e ainda te aceita Deveria te esquecer, outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de crema Quando se ama um alguém igual você Você partiu, coração, de quem te quer Me abandonou, jogou no chão, como qualquer Eu sou louco, e ainda te aceita Deveria te esquecer, outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de crema Quando se ama um alguém igual você Só nós agora Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de crema Quando se ama um alguém igual você Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Hoje, amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Há muito tempo eu sonho Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Desliga o telefone, amor Que há tanto tempo, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade E dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz que eu amo você E dou o meu carinho E dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz que eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Eu sonhei que você Com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho Ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz Eu então fiquei feliz No meu sonho Aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com meu amor 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 Eu me levantei Concedido o abraço daquela que eu amo E acordei naquela hora Eu me levantei Concedido o abraço daquela que eu amo E acordei naquela hora Eu me levantei Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fé Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não julgue assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar De esperar Tu que fez Isso comigo Sim Eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou Começando a chorar Não judie assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar La, 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 Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade Me dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Fome Você chama meu nome Diz Eu amo você E dou o meu carinho Nem preciso falar Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vouero Eu sonhei com o meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com o amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei O sede do abraço daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com o meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com o amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei O sede do abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei O sede do abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei O sede do abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei O sede do abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não julgue assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não julgue assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar La 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 la... La 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 la... La la la... Uh, uh, uh Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi Em você perdido eu viajei E nas curvas do seu corpo eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei em você, mas eu me carregava dentro de você, mas eu me perdi Então você me amava e me perdi Eu me amava e me carregava dentro de você, mas eu me perdi 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 Então você me amava e me carregava dentro de você, eu me perdi 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 Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou E esta saudade me matou E esta saudade me matou Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva grada que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente por favor pra ela da gota O meu coração se bateu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos fios ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar de se acer O ritmo dos fios ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, trago meu amor 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 Eu sei que um dia eu fui feliz Mas agora estou triste Sonhando com você Eu me arrependo de tudo o que fiz Eu prometo consertar o erro que eu cometi Eu amo você Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida E só pra você ver Que eu sonho com você Espero que um dia Eu possa te achar E voltar a ser feliz como antes Eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Só pra você, oh querida Uma criança na rua É um repoliço geral Grita a roupa subia Ela levanta, mas não Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Vou ser muito velha Um diz a piratinha Outro diz que o amor Mas sei que ela é só minha Um diz a piratinha Outro diz que o amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá, Gabi É um troféu que eu vi Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Vou rodo de cima Eu me bela Oh, oh, oh Não diz a piratinha Outro diz que o amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Não diz a piratinha Outro diz que o amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá, Gabi Boa pra lá, Gabi É um troféu que eu venho Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Vou rodo de cima Eu me bela Oh, oh, oh Não diz a piratinha Outro diz que o amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Não diz a piratinha Outro diz que o amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh É um troféu que eu venho Não diz a piratinha Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia ela passa Em frente a minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calçada Saio na calçada Saio na calçada e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça Pensando Pra onde vai a menina Menina Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde ela volta Tô de novo na janela Quase louco apaixonado Doido pra falar com ela Ela passa e eu nem consigo Chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou morrendo Por ela na solidão Menina Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Com tamanha coincidência Veja o que me aconteceu Ela tem o morar em frente Do apartamento meu E pela vidra se eu vejo Ela malhando sem minua Fico quebrando a cabeça e me perco No mundo da lua Menina Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor, menino eu quero seu carinho Menino eu quero você, chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor, menino eu quero seu carinho Menino eu quero você, chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor, menino eu quero seu carinho Menino eu quero você, chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você